Olá, holoários! Olá, Cristal! É verdade! Amanhã começa mais uma super produção da Record TV, a novela Apocalipse. E pra falar um pouquinho mais sobre essa estreia, olha quem tá aqui do meu lado, Paulo Villela, que agora vai interpretar um hacker? Isso mesmo! Tão diferente de tudo que eu já fiz, gente. Um hacker aqui em Apocalipse. Meu personagem se chama Wallace, ele é HD, o apelido é HD, justamente por ele entender muito desse assunto de internet. E aí ele é muito inteligente, ele vai usar dessa inteligência pra fazer delitos na internet, pra fazer coisas ruins, divulgar nude da galera. Não é legal, não façam isso. Mas vamos aprender com Wallace o que a gente tem que fazer de bom na vida, né? Moriu o coração pela estreia, hein? Ah, estamos todos aqui acelerados, muito empolgados, porque a gente tá trabalhando já faz um tempão aqui pra fazer a melhor novela que vocês podiam imaginar, gente. Ó, ó. Vamos convidar o pessoal então, Paulo? O que você acha? Vamos, vamos. Gente, olha só, a partir de amanhã, 8h30 da noite, aqui, só aqui na Record, Apocalipse. Uma novela fantástica. Imperdível, gente. Volto com vocês.